Era uma vez um reino bem, bem, bem distante. Uma menina que... A mãe morreu, fugiu da madrassa, Deleu seu patinho com a mamãe envenenada, Conheceu sua de anões, foi presa na torre... Enfim... Ai, que essa me esquece! Não tá nada a ver! Eu não tô bem! E não tô pronta pra casar! É o quê?! Eu sou o príncipe! Você é a princesa! A gente tá apaixona! Ela tá bruxa! Eu casei uma princesa! Eu casei tudo com você! Tá! Eu vou começar a ser melhor! Separa o bem de todos e felicidade geral da nação! Diga ao reino que eu irei! Mas qualquer bruxaria, Vim, virei com preso! E foda-te! Filotei tivesse mexado a linhadada com aquela manga! Eu vou começar a ser melhor! E foda-te! Che cotinha vem quando pela nação! Há Saôs do céu com a chão... Rئi emures e Frieda-te!